Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma planilha para controle de contas a pagar e contas a receber. Como você vai ver, ela é um modelo muito prático de utilizar e totalmente desbloqueado. Então, ao adquirir, ela vai totalmente desbloqueada, pode fazer alterações, caso você queira, pode estudar ela. Ela é feita em Excel 2016, então vai poder utilizar em Excel 2016 em diante. Nela você tem, então, os lançamentos de contas a pagar e contas a receber, tem ali que foi pendente, que está pago, você vai ter ainda o controle por centro de custo e sub-item do centro de custo, você tem também o fluxo de caixa e também um dashboard, onde você tem uma visão unificada da parte financeira da sua empresa. Para adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo e agora eu vou mostrar para você, desde a instalação, como ela funciona. Vamos lá? Eu vou mostrar para você, desde a instalação, até o uso completo dessa ferramenta. Então, você vai clicar duas vezes sobre esse arquivo, zip, que vai vir para você. Você vai clicar aqui e vai copiar essa pasta toda, copiar ela, para algum lugar no seu computador. Por exemplo, aqui eu vou colocar em C2 pontos. Coloquei ele aqui embaixo. Clica assim, ele vai aparecer esse arquivo. Botão direito sobre ele, propriedades, e aqui talvez esteja desbloqueada. Você vai clicar em desbloquear aqui e pronto, ela já está pronta para uso. Clica duas vezes sobre a planilha e aguarde, então, a sua abertura. Ela vai aparecer assim para você, com usuário e senha, login, logout. Vou colocar aqui, então, o usuário padrão. Clica em entrar. Bem, acesso liberado, ok. Ele vai aparecer com essa tela para você. Aqui você tem contos a pagar, contos a receber, centro de custo, o dashboard, o fluxo de caixa e detalhes também do contos a pagar e contos a receber. Como pode notar, está tudo liberado também, as planilhas aqui abaixo. Você pode ocultá-la, se você quiser, simplesmente passando para cá. E conforme o acesso que você der, de acordo com o usuário que você entrar, ele vai ter uma ou outra permissão. Então, não é todo usuário que vai poder acessar tudo. Ela vai totalmente desbloqueada. Você pode bloquear ela, se você quiser, tá? Mas ela vai totalmente desbloqueada. Então, pode mexer e estudá-la, alterá-la como você quiser. Então, você tem aqui, contos a pagar, contos a receber. Vamos começar pelo centro de custo. Então, no centro de custo, cadastro, tipo de pagamento, clique para ir até a tabela. Então, aqui em cada tabela, você tem receita, despesa, descritório, despesa de depósito. Você pode mudar o nome que você tem logo acima. E abaixo, você vai colocar, então, o centro de custo em cascata. Aqui abaixo, você tem também as formas de pagamento. E esses aqui são os cadastros iniciais que você vai fazer. Então, se tem receita, esse aqui pode ser uma receita de condomínio, pode ser utilizado, então, por exemplo, para o contos a pagar e receber de condomínio. É bem interessante para isso, por exemplo. E aqui você vai mudar, então, o nome aqui em cima. Para cada um desses centros de custo, pode cadastrar até 16 centros de custo. E logo abaixo, você tem, então, a descrição, detalhamento com vários outros subníveis que você pode ter do centro de custo. Você vai cadastrando logo abaixo deles. Então, aqui você tem as despesas detalhadas. Voltando lá, então, na telinha de login, nós temos contas a pagar, contas a receber. No contas a pagar, você tem essa tela aqui. Como você pode notar, é bem prática, tá? É bem simples. Está congelada a parte de cima, então, o cabeçalho, quando você roda, ele já vem para baixo, assim, você pode analisar como você quiser. Se quiser localizar algum item, você pode dar um CTRL L. Pode também filtrar ele por aqui. Pode classificar ele também por aqui. E também tem um botão aqui de novo registro e excluir registro. Clicando no novo registro, ele já vai para a última linha. Então, fica bem fácil. Basta você vir aqui e digitar, tá? Recebimento de aluguel, qualquer coisa. E você tem aqui, ao lado, pagamento de aluguel, né? O valor que você vai colocar. A forma de pagamento vai aparecer para você aqui. Você vai colocar, então, a data do pagamento. Vamos dizer que foi pago já. Status, situação, pago ou pendente, tá? Então, aqui você tem controle disso. Aqui, descrição de centro de custos. Quando você clica aqui, vamos dizer que foi assessoria contábil. Aqui ao lado, ele vai mostrar somente aqueles itens que estão para aquela árvore. Então, assessoria contábil, apareceu esse. Se eu mudar aqui para marketing, vai aparecer somente as que são de marketing, tá? Então, elas são dependentes. O centro de custos e o sub-item de centro de custos. E já está lançado. Para eu excluir um item, basta você clicar aqui em excluir registro. Ele vai excluir aquele registro que está selecionado. Acima, você tem filtros. Eu quero ver tudo que foi pago. Eu quero ver tudo que está pendente. Então, eu consigo ver tudo que está pendente aqui e falta pagar. Ótimo. Então, eu tenho aqui. Tenho o filtro também por forma de pagamento. Você tem o filtro por centro de custo. Tudo que eu quiser saber aqui por cada centro de custo. Bem rapidinho. E é isso. Voltando para cá, para filtrar, para limpar o filtro, pode clicar também nesse botão. Ele vai limpar exatamente como estava. Você pode também navegar pelos botões aqui acima. Vamos para o Contas a Receber. No Contas a Receber, você tem também o mesmo rosto do lançamento. Clicando em novo registro, ele também vai fazer da mesma forma que você tinha anteriormente. Pode colocar como você quiser. E os dados. E deve ir lançando eles normalmente. Porque não tem nenhum tipo de fórmula, não tem nada. As fórmulas ficam a cargo dos relatórios. Vou botar aqui, então, ó. Alt e seta para baixo, você pode também selecioná-las. E daí coloca aqui. Tá bom? Então, está feito o lançamento. Se eu quiser excluir, basta clicar no botão Excluir Registro. Mesma coisa a questão dos filtros. Quando você filtra um, ele já filtra os outros aqui ao lado também. Aqui ele está com o cliente, está com os recebimentos. Recebimentos, mas aqui você pode colocar a descrição, o nome do recebimento. Pode botar o número do apartamento, como aqui é um condomínio, né? Poderia colocar o número do apartamento e a parcela que foi paga, por exemplo. Tá? Então, daí você poderia ter os controles aqui também do seu condomínio. Ou pode ser para qualquer outro finha, logicamente. É um conto a pagar e o conto a receber que serve para qualquer empresa de uma forma bem prática, bem simples. Centro de custos, a gente já viu. Aqui você tem ainda o fluxo de caixa, detalhes do login. E esse aqui é o dashboard. Então, no dashboard você pode clicar aqui, clica no atualizar. Ele vai atualizar toda a informação que você tem, puxando os dados do contos a receber e do contos a pagar. Centro de custos, tudo isso. Então, basta guardar ele ali, fazendo, ele está recuperando os dados. Então, ele vai fazer todo o cálculo para montar todos os gráficos para você agora. Então, daqui, tudo calculado. Você pode maximizar clicando nesse botão. Ele vai ficar com a tela cheia. Tá? Então, com a tela cheia você tem aqui o saldo, o valor das receitas, o valor das despesas, as despesas pagas, despesas pendentes, despesas com funcionários, percentual de funcionário e receita líquida, tá? Percentual de despesas, funcionário e receita líquida você tem aqui. Você tem também as top despesas, despesas mais top 10 despesas, top 10 receitas. Você tem também o ano, pode filtrar ele por aqui. Então, eu quero ver só 2023, quero ver só 2024. E daí, você pode filtrar e analisar essa informação. Além disso, você tem um nome pelo mês, pode filtrar ele aqui pelo mês, quero ver só de dezembro. Ele vai filtrar aqui para você analisar. E você tem ainda centro de custo. Então, eu quero olhar aqui só de receita, quanto é que entrou de receita ao longo dos meses, só no mês de dezembro ali, por exemplo, né? 2023 e 2024, está filtrado ali. E daí, você vai analisar eles por aqui também, tá bom? Tirar o filtro aqui. Muito bem. Logo abaixo, você tem que meses anteriores ao atual. Então, você pode também selecionar aqui, eu quero somente o mês atual, eu quero o mês atual e menos um também. Então, os últimos três meses, últimos quatro meses. E por aí, você vai, você consegue analisar, então, aqui, por meses, os últimos meses. Os últimos sete meses ali que você tem. Por exemplo, você consegue analisar de uma forma fácil aqui, filtrando. Esse filtro é bem legal, muito útil para você aqui, com relação à análise, comparação do ano com o outro. Então, você tem aqui num gráfico com a comparação do que você quiser. Então, por exemplo, se eu quiser ver as despesas de veículos, quiser ver como é que foi, né? Ou quiser ver a receita, como é que foi, você consegue analisar aqui. Claro que agora a gente entrou em 2024, então a gente não vai ter tantos dados ali para poder comparar, mas aqui a gente já tem. Aqui acima a gente tem receita versus despesas por dia. Então, você tem por dia aqui as despesas para baixo, as receitas para cima, mostrando o quanto entrou e o quanto saiu por cada um dos dias, ok? Então, está aqui o nosso gráfico. Nós temos também o fluxo de caixa, pode ser acessado por aqui ou clicando aqui. Então, clicando ali, você vem para o fluxo de caixa. E você pode ver que ele está maximizado, né? Você pode minimizar se você quiser. E aqui você tem o mês relativo, os meses que você está querendo analisar. Clica também para atualizar ele, né? Clica em atualizar sempre que começa ele. Se bem que quando ele clica, já está atualizado pelo dashboard. Então, não precisaria clicar de novo. Mas ali você tem o fluxo de caixa, você tem o fluxo, tem o total de entradas, como você pode notar aqui em cima. Você tem também o total de despesas, o saldo operacional e o saldo final de cada mês ali, certo? Logo abaixo, você tem também o saldo inicial de um mês para o outro. Então, quanto que sobrou que você teve das saídas e das entradas de um mês para o outro, ok? E aqui o total geral, perfeito? E aqui você pode também filtrar as mesmas coisas, né? Aqui você tem meses até agora, a partir de zero mês, três meses, os últimos meses. E daí você vai filtrando e pode analisar eles aqui, ó. Os últimos sete meses. Você pode analisar eles por aqui também. Tirar o filtro aqui e mostra tudo, tá? Somente do mês anterior. E aí você vê ali o que você precisa analisar e pode filtrar aqui de uma forma fácil. Aqui em detalhes, você tem os dados do contos a pagar. Então, aqui eu tenho detalhado o contos a pagar e posso filtrá-los por aqui por cima, todos os períodos. Posso filtrar também o status de pagamento, pago, pendente, formas, centro de custo. Ó. Estou automatizado por aqui. Certo? Pago pendente. E você vai filtrar eles por aqui. Como desejar, como você pode notar, ele vem aberto aqui para o lado, a data do vencimento. E o que já foi pago para cada um dos itens. Vindo mais ao lado, ou clicando em contas a receber, você tem aqui também o detalhamento do contas a receber. Da mesma forma que a gente tem o anterior. Então, tem a data do vencimento, status de recebimento, centro de custo, sub-item do centro de custo. Os clientes podem filtrar eles por aqui também, diretamente aqui. Ok? Control Home, ele vai voltar para cá, então. Agora, além disso tudo, nós temos, então, a parte que a gente tinha ali de controle do acesso. Na parte de controle e acesso, você pode vir aqui em plano credenciais entrando como admin, né? Voltando para cá. Você tem o admin onde você tem aqui os usuários e senhas. Então, aqui as senhas, os usuários, né? Testes. E aqui, conforme o usuário que você entra, ele vai ter acesso a uma coisa ou outra. O admin tem acesso a tudo. Ele tem xizinho aqui. Teste 1 tem acesso somente ao centro de custo e ao contas a pagar. Teste 2 tem acesso ao centro de custo e contas a receber. E o teste 3 tem acesso a contas a pagar, contas a receber. É o dashboard, fluxo de caixa e detalhes. Mas não consegue ver as análises ali, centro de custo e plano credenciais. Então, se eu entrar aqui, teste 1, 1, 2, 3. Vamos clicar aqui. Clicar em sair. Teste 1. Teste 1. 1, 2, 3. Vou clicar em entrar. Você vai ver que ele não vai ter acesso a tudo. Quando eu clico aqui, ele simplesmente não entra. Não entra no que a gente não pode. E aqui abaixo ele também não aparece para você. Então, está aqui, está bloqueado. E ele só vai conseguir entrar naquilo que está permitido. Então, ao longo desse vídeo, eu mostrei para vocês como funciona o plano de contas a pagar e contas a receber. Se você gostou, pode comprar aqui embaixo. Então, o link está aqui embaixo na descrição para você. O envio é automático. Pode comprar com Pix, com boleto, com cartão, em 10 vezes sem juros. Emitimos nota fiscal para todas as compras. E também damos garantia de 7 dias. Caso não te atendeu por qualquer motivo, é só entrar em contato que a gente cancela para você. E, além disso, também damos todo o suporte. Caso tenha qualquer problema, qualquer dúvida com a instalação, é só entrar em contato com a gente. Tá bom? Então, lembrando mais uma vez que ela funciona em Excel 2016 e em diante. E também vai totalmente desbloqueada. Você pode fazer alterações caso deseje nela e mexer nela como quiser para adaptar o seu negócio. Ok? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.